Tá rolando em Rio Preto a Mostra Cênica Resistência, com uma programação cultural recheada de peças teatrais de graça. A Carla Esquizato, como você viu, já tá lá acompanhando tudo e tem as informações pra gente. Conta um pouquinho do que tem, Carla. Olha, Caras, a Grande tem muita coisa esse final de semana, viu? Mas o que tá aqui com a gente é o espetáculo, o espetáculo Alto da Paixão e da Alegria. Eles são de São Carlos e vão levar a plateia ao riso e à reflexão. Então, cinco saltimbancos narram a história de passagem de Cristo na Terra, acompanhados de, é claro, música ao vivo. Eu vou conversar com o Matheus, ele que é ator aqui dessa companhia. Matheus, fica aqui com a gente um pouquinho, ó. O que o grupo, então, quer levar pra população? Com essa peça, a gente quer discutir vários temas que são pertinentes ser discutidos hoje em dia, mas com muito humor, muita leveza, muita comédia, muito riso e, claro, com muita música também, né? Com certeza, muita música. Pode voltar pra lá, Matheus, porque eu vou conversar agora, então, com a Andrea Capelli. Andrea, que é curadora da mostra, e vai falar pra gente um pouquinho da programação, né? Essa peça vai ser encenada aqui na Praça das Flores, hoje, às cinco da tarde, é isso? Isso, na Praça das Rosas, às 17 horas. Às 19, a gente tem Bartobi, ali na sede da Sênica, e, a partir das 20 e 30, a programação é no cursinho alternativo. Amanhã, às 17 horas, a gente vai estar lá na Ocupação Vila Itália, às 19 horas, de novo, na sede Sênica, e às 20 e 30, novamente no cursinho alternativo. É tudo gratuito, a gente tá esperando todo mundo. Precisa pegar ingresso, convite, antes ou não? Tem que chegar um pouco antes. Quando são espaços abertos, como praças, não é necessário pegar ingresso. Em espetáculos com salas, com lotação determinada, a gente pede que sejam retirados os ingressos com uma hora e meia de antecedência. Tá todo mundo de Rio Preto e região convidado, então, né, André? Todo mundo. Nós fizemos uma mostra com muito carinho e estamos esperando por toda a população. Tá certo, então. Obrigada pelas informações. Tá aí, Casa Grande, opção de cultura aqui em Rio Preto é que não falta, né? Toda essa programação você pode conferir, então, no nosso portal de notícias, o SBT Interior.com.